Olá, meu povo, eu sou Mário Alasca, se você já conhece o Tomei Gosto, eu sou o apresentador do Tomei Gosto, se você não conhece, eu também sou a mesma pessoa, eu não mudo de acordo com aquilo que eu tô fazendo, também sou do programa 98 Futebol Clube e hoje a gente vai começar as gravações de vídeo do podcast Tomei Gosto com o meu grandissíssimo amigo e convidado Felipe Ferraz, Felipe Ferraz é técnico do Sada Cruzeiro, Sada Cruzeiro é equipe talvez o projeto mais vencedor da história do voleibol no mundo, Felipe além de ser técnico é ex-jogador, fez uma transição muito rápida de jogador para treinador, é um cara que é formado, pós-graduado, atleta experiente, com muita experiência em clubes, vamos falar mais sobre clube, quem sabe vamos falar sobre seleção brasileira, porque ele apesar de um grandissíssimo jogador, não deu tantas caras por lá, frustrações que nós temos dos atletas mineiros que não pegaram seleção, como deveriam, assim como disse o Lopes, o próprio Serginho Líbero do Cruzeiro e tantos outros, promete muito essa conversa, fica por aqui, se você ainda não deu like no canal, dê aquele like no Tomei Gosto, faz muita importância pra nós e vamos começar agora, ok? Felipe Ferraz, cerveja, café ou vinho? Opa, eu vou de vinho. Uh, o que é isso, hein, velho? É. Sempre foi assim ou agora que a barba deu andando? Não, a barba deu andando. É, sempre pintava a barba, às vezes e tal. Não, mas eu gosto muito do vinho, não que eu não aprecie o café, o café também é muito gostoso, mas eu comecei a tomar gosto. Aí, ó. Pelo vinho, realmente a esposa foi incentivando e ainda bem que nós encontramos um caminho legal aí. Ripão, eu fico vendo você falando do vinho, cara, das primeiras entrevistas que eu gravei nesse papo aqui, foi com o Alexandre Calil na prefeitura, no gabinete da prefeitura, eu e ele lá gravando, eu fiz essa pergunta e ele falou assim, vinho. Eu falei, por que, Calil? Que eu venho a bebida para velho, se eu estou velho. Poxa vida, aí você me quebra, pô. Velho é do meio torno, mas não assim. Tá não, velho. Mas eu acho que o vinho, eu comecei a apreciar mesmo, né, e o café também, mas acho que o vinho, é, pra todos os momentos assim, acho que é bem-vindo. Você falou da esposa, tá te explicando, é, você viveu o dia-a-dia de atleta, e o atleta do vôlei, ele é muito diferente do que eu tenho mais contato que o atleta do futebol, né, é, desde a conta bancária, né, que ainda não tá igual, mas com o tempo a gente torce pra que fique cada dia mais parecido, mas eu noto que o pessoal do vôlei, já entrando num assunto polêmico de cara, que é o álcool no esporte, a gente tá falando com o atleta de elite aqui, então ele soube fazer essa vida dele inteira. É, a galera do vôlei tem uma cabeça um pouquinho melhor pra isso. Eu bati papo com o William, nesse mesmo podcast, e ele falou, cara, eu tomo minha cerveja vendo o jogo, quarta-feira. Você já foi da cerveja e foi pro vinho ou a cerveja nunca foi a sua? Não, eu sempre gostei também da cerveja, mas não assim, te apreciar, tomar pouco, mas tomar com qualidade, tomar uma cerveja boa, que você desfruta ali, né, e eu não vejo, o atleta, querendo ou não, tem que se cuidar, independente, né, aquele cara que bebe, tem, tem atleta que vai beber mesmo, tem atleta que vai exagerar um pouco mais, mas eu sempre procurei me cuidar bem, mas eu acredito que a cerveja foi o que começou na minha vida, né, normal, como o William falou, não tem dúvida, a gente tá vendo jogo, tá vendo futebol, tá vendo alguma coisa, você tá tomando cerveja, cara, faz parte, isso é natural, e eu me senti bem assim, sinto bem e não vejo porquê não apreciar também essa bebida tão saborosa. A quarentena desse maldito, desse covid que a gente teve, difícil ficar em casa e pedir ouvindo o clube, aí ficava sem a madame, assim, ó, esse aqui eu gostei mais, esse eu gostei, teve essa mudança pra você? Teve também, acho que a quarentena também foi um momento complicado pra todos nós, né, a gente teve que se adaptar, ficar em casa com os filhos, 24 horas também, com a mulher do lado, é isso mesmo, né, a gente brinca assim, mas muitos casais até se separaram, porque muito tempo junto, que não tava acostumado, marido trabalhando, esposa trabalhando, enfim, eu acho que sim, né, nesses momentos de cozinhar em casa, de fazer algo prazeroso à noite, criar uma noite bacana, você, ah, vamos abrir um vinho? Vamos, aí abrir um vinho, não, esse vinho não tá legal, esse vinho é mais raço, esse vinho é mais, ah, vamos abrir um outro, poxa, esse é mais suave, esse tem mais frutado, esse tá nascendo chato dentro de você? É, eu não sou chato, eu até, mas eu acho que eu já consigo selecionar um pouco melhor, antes eu abri um vinho, ah, esse vinho é bom, porque todo mundo falava que era bom, então eu tomava também, ah, então é bom, mas eu acho que hoje você, né, com os sentidos, paladar assim, da língua, você consegue entender um pouquinho mais o gosto. Pô, velho, e o vinho de quatro dígitos? Você já foi a algum lugar que tinha um vinho de quatro dígitos? Porque eu já fui um dia no lugar, cara, velho, esse vinho que custa tanto a garrafa, eu tomei, meu amigo, foi a melhor coisa do mundo. Tá vendo? Já rolou isso com a C, velho? Olha, eu não cheguei a quatro dígitos, não, isso é uma coisa, ser bem sincero, mas já vi, eu até tive agora com um amigo na França, e lá tem vinhos maravilhosos, bordosos, enfim, alguns vinhos assim maravilhosos, e tinha vinhos de quatro dígitos, mas eu falei, gente, não é possível, eu não vou gastar, eu não vou tomar um vinho dessa proporção aqui, né, até porque, mas eu já fui ali quase, né, ficou na casa ali... Os três altos. Os três altos, a palavra é essa. Mas engraçado, né, o vinho nacional, se você tá na França tomando um vinho nacional, a chance é que ele seja até muito mais barato do que o que é aqui, né, e aí começa aquela coisa, o vinho lá de 12 euros, que aqui vai acabar saindo 90 reais, já tá fantástico, né? Fantástico, não tenha dúvida. Teve um colega que nos levou lá pra um restaurante lá em Paris e falou, cara, tem restaurante que você vai pagar 300 euros, às vezes, num vinho, esse mesmo vinho vai custar ali pra você ali 20 euros, e a mesma qualidade, mesmo sabor. Então, quem não tá acostumado e quem não conhece, vai pagar os 300 euros. Achando bonito. Achando bonito, pô, paguei 300 euros, não é isso, eu não vejo vantagem nisso. Eu gosto de tomar uma coisa com qualidade, mas também não valorizar tanto, não é não valorizar, é não pagar, né, desprender de um valor muito alto aí pelo vinho. Cara, a primeira pergunta, cerveja, café ou vinho, nós passamos um pouquinho pelo vinho, podemos voltar mais, falando um pouquinho da cerveja, que você curte a sua vibe, vamos falar que a sua vibe de degustar é mais com o vinho, né, o paladar ainda não tá apurado pra cerveja, nós vamos mudar isso a partir de hoje, Filipão. Tem um pouquinho, hein, eu vou te falar que tem. Não, fica tranquilo que eu vou melhorar isso aí, cara. Então, vamos lá, nós vamos ver muito. Anda comigo, anda comigo. O café. Café. Porque você agora virou técnico, né, você é um técnico muito recente, eu faria até um comparativo que eu não fiz na entrada, o Bernardinho pulou de jogador pra técnico muito rápido também, pelo menos na biografia dele, se tudo proceder, né, que ele tava jogando aqui e recebeu uma proposta pra Itália e falou, cara, mas não tem nível pra jogar na Itália. O cara falou, nossa, vai ser treinador, rapaz. Já em andando o café aí, o café virou um amigo de vir à noite estudando o time adversário? Virou. O café, ele faz parte agora, até porque quando eu assumi como treinador, tornou-se comum na nossa sala, no nosso ambiente, ter uma maquininha de café, de cada um levar um tipo de café, um café tradicional, um café mais encorpado, um café um pouco mais elitizado, vamos dizer assim, eu não sei se é a palavra que usa nisso. É, porque nós estamos falando sobre café, mas é isso, eu acredito que o café começou a fazer parte, sim. E muitas noites, né, de estudo, principalmente no Campeonato Mundial, que é onde a gente acaba o jogo, no outro dia tem o jogo seguinte, a gente tem que tomar, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estudar, tem que estar atento a todo instante, o café nos ajuda nesse momento. Bom, vamos falar então, adorei esse papo, queria chegar nisso. Vamos lá. Do café e você virar à noite, do café ser seu amigo. A maquininha lá é de cápsula ou é grão? Lá, nenhuma das duas. É pó? É pó. Ah, então a galera leva um pózinho e fala, esse é o pó da minha casa, não sei o que, aí rola lá. Não, e às vezes... Nós vamos mudar isso a partir de hoje, que bom, obrigado Deus por ter essa oportunidade. Que bom, vou te falando isso mesmo. Tem uma maquinazinha de cápsula lá, que fica na fisioterapia, mas dentro da sala da comissão técnica, que é a minha sala, é um pó e cada um leva um tipo de pó. Ah, esse pó, comprei lá em Três Corações, uma fazenda, tal, outro, comprou em São Paulo, não sei lá, e vai. Filipão, você acha que é muito caro moer um café, pra você fazer o café moído na hora? Já passou isso pela sua cabeça? Não. Não passou isso mesmo. Deixa eu te contar os negócios do café, porque eu tô virando o doidão do café. Se você me conheceu, eu era o cara da cerveja. Era o cara da cerveja. Eu ainda sou da cerveja. É. Mas eu tô ficando seriamente pro café. Eu tô até com um café aqui, ó, um brasileiro. Um café... Sente o cheiro aqui, nós vamos daqui a pouco, vai vir uma água aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Gente, eu tô com dor. Você que tá só no áudio, eu estou aqui com um café da IES, um café São Silvestre, plantado a 1.200 metros de altitude, com notas de Nutella e leve melaço. Eu senti o cheiro na hora que eu abri a sacola aqui. Já deu pra sentir. É, sente o cheiro desse aqui. E tem um outro café que eu trouxe só o saquinho. É impressionante, cara. É diferente. E tem um outro que eu trouxe só o saquinho aqui, ó. Que é um café doidaço que eu ganhei de Sumatra, na Hidonese. Sente o cheiro só... Não, mas não é isso, né? Só ignora a capa. Vai só no cheiro. Diferente. Demais. Mas eu não consigo te falar, definir, assim, um cheiro pra ele, assim. Mas é mais forte, parece. Uma coisa mais... Sim, mais intenso. Mais intenso. A palavra é essa. Podemos até ver o grão aqui também. Intenso, tá? Porque o que que pega, Filipão? Me explica aí, cara. Demais, né? Me dá uma aula. Esse é o grão de Sumatra, tá na mesa, que eu botei um grão grandão. Vou botar o grão nosso. Que é um grão de altitude, não é um grão tão pequenininho. Olha a diferença. A diferença de um pro outro. Não. Diferente demais. Gritante. Um mais marrom, um marrosado, o outro mais escuro. Nós vamos moer o café aqui pra gente tomar o café durante o processo. Daqui a pouco vai chegar uma água quente para nós. Sensacional. Mas você sabia que esse moedor de café que eu vou usar, que é um moedor mais, entre aspas, caro, custa 200 reais, ele é manual, e que tem um moedor de 120 reais, você pode moer o grão na hora, antes de fazer o café na salinha de vocês? Não, eu não sabia. Você acha que vocês teriam a cara de ter um moedor na sala? Eu vou usar o juvenil. Moe café aí. Aqui. Mudando paradigmas. Mas eu não vou nem ir muito longe, não, porque tem um do nosso fisioterapeuta, o Alisson Zuin. Sim. Ele é um apreciador mesmo do café. E ele, por muitas vezes, já levou esse moedor, não esse, um tipo de moedor pra fazer lá na hora. Mas eu vou ser bem sincero, eu nunca experimentei, não. Pera aí, velho. Vamos lá. Gente, dá licença. O que que é? O cara é fisioterapeuta da sua comissão técnica, né? Você é o treinador. Isso. Ele leva o moedor, move o café, você nunca experimentou o café que ele faz. Não, é o que ele faz lá na fisioterapia, ele não faz lá na parte da... Zuin, 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 fortalece o chefe, pô. O cara é treinador, entendeu? Vocês vão ter muito embate ainda pra escalar ou não escalar o jogador. Joga dois, três, quatro, sete, joga um sete só. Entra só no final. Zuin, me ajuda, Zuin. Se eu marcar um dia de ir lá pra fazer um café pra vocês, pra comissão técnica. Sensacional. Fechado? Fechado. Beleza. Vamos fazer esse papo. Fechou, Mário. Pronto. Você sabe que é o seguinte, cara. A galera faz café de cápsula. Eu tenho uma briga nesse podcast. E esse papo aqui é pra isso mesmo, tá, gente? Pra gente falar de comida e bebida e vão misturar com o Felipe e tudo vai andar junto. Vambora. Porque num campeonato de barista, que é o cara que faz o café expresso e tal, ele só pode usar o café moído até dez minutos depois de moer. Certo. Depois de ser descartado. Entendi. Porque senão ele perde as notas aromânticas. Olha só. Eu não sabia disso também. Por isso que o pessoal fala que o café moído na hora, fez a hora, tudo é diferente. mesmo. Exato. Olha só, cara. Exato. Que bacana. Mas então o café virou seu companheiro amigo pra virar uma noite estudando o time adversário. Mas você tem essa vibe de às vezes degustar o café? Você falou que a galera leva um pó diferente e tal. Você consegue discernir nota ou você tá naquela fase bacana, curtindo? Não. Eu não consigo discernir nota, não. Eu vou ser bem sincero. Claro que você sente alguns toques diferentes. Sente. Quando é um café... Como você falou, às vezes tem uma nota de chocolate, tem uma nota de caramelo, uma coisa assim. Dá pra identificar. E também, não tenha dúvida, se você comprar um café hoje mais tradicional que você compra hoje em supermercado e você traz um diferenciado, uma coisa mais arábica, vamos dizer assim, cara, eu sinto o gosto e eu sinto... Você percebe a diferença? Eu percebo a diferença. Isso eu percebo. Engraçado. A gente tá falando do café porque é o seguinte. Eu falei com o Mancini, jogador de futebol, nesse podcast. E uma vez eu tava vendo uma entrevista da live dos meninos, da live de segunda. Quem que era? Alguém chegou na Itália. Olha, não vou lembrar se foi o Carlão, quem que foi, que falou que o pessoal chegava pra treinar e antes do treino tinha uma resenha num café do clube. Certo. Que era uma resenha de lei, que era a resenha do café. E o Mancini também me contou isso. Que nos clubes pelos quais ele passou na Itália, tem uma cafeteria e que o papo do café ali é de lei. É de lei. É de lei. No vôlei, existe o horário da turma chegar mais cedo e tal? É o horário do treino, o horário do treino e vamos lá? Não, aí, como eu falei pra você, hoje se concretizou isso. A gente chega na manhã, o treino é marcado às 9 horas da manhã. Eu sempre combino com a comissão técnica chegar meia hora antes pra gente planejar. Às vezes 40 minutos, meia hora antes pra gente planejar o treino. E nesse período, tá se coando o café em pó do saquinho que a gente faz. Não tem nada moído na hora. E a gente ali se diverte conversando e tomando café. Isso é de praxe. Mas é a comissão técnica, né? Hoje você falar a gente, hoje é a comissão técnica. É a comissão técnica. Quando eu falo a gente, é a comissão técnica. Muitas vezes, eu lembro até mesmo do William, o próprio cachorro, o levantador. Sim. Ele muitas vezes chega um pouco mais cedo no treino, ele vai até a nossa sala. Posso pegar um cafezinho aqui? Posso roubar um cafezinho? Então, eles vão lá, se servem também. Falei, pai, fica à vontade. Então, não tem uma coisa assim, definida, que é só pra comissão. Se eles quiserem, eles sobem, fica à vontade lá e pode usufruir do café também. Filipão, mas assim, você acha, cara, a gente fazer um exercício de projeção aqui, porque o mundo do futebol ainda é muito diferente do vôlei. Mas eu acho que em Minas Gerais também, vamos vender o nosso peixe, né? A gente vive numa ilha de excelência, de uma certa forma, de vôlei. Certo. Comparado com o restante do Brasil. Lendo os relatos do Serginho, né? O nosso líbero do estado cruzeiro, Jogo Contigo, nosso querido amigo. Ele se decepcionou um pouco com a República Tcheca. Ele falou sobre isso. Quando ele jogou lá, né? Quando ele jogou lá. E ele chegou e falou, cara, eu estava mal acostumado aqui. Assim, talvez não com esses termos. Mas uma coisa parecida. Estava mal acostumado aqui e não sabia. Será que a gente conseguiria, além de todos os outros paradigmas que você tem que contar... Me mostra o processo, calma. Vamos mostrar, então, ok. Ah, tchau. Vamos mostrar. Será que a gente conseguiria, cara, instituir da turma chegar mais cedo numa resenha, se tivesse um café da vida, por exemplo? Eu não quero te julgar isso como técnico. Eu faço isso amanhã pro sábado cruzeiro. Eu tô jogando aqui na nuvem, saco? Tô entendendo, tô entendendo. Cara, eu acho que tem muitos ali que são apreciadores e gostam de tomar um café. Outros não. Outros já gostam de tomar um suco, tomar uma água. Tô dando um exemplo. É, não, mas o Massino, por exemplo, não toma café. O jogador que eu falei. Mas fez questão de chegar... Não, chegava lá. Pãozinho, suquinho. Entendi. Pra ele ter uma resenha que ele fala, cara, tem companheiro meu de clube do Brasil que eu não sei se o cara é casado. Entendi. É. Que ele falava que no final você ajudava. Mas é interessante, cara. O que você tá falando é interessante, mas a gente nunca parou pra pensar nisso, não. De verdade mesmo. Mas seria uma ideia, não, abstrata aí que pode ser, pô, né? Vai que... Filipe, bom, então é o seguinte. Acabei de pesar. Nós estamos com dois preparos aqui que a gente pode fazer até 350 mil ou 300. Eu vou te perguntar se aqui é um café mais suave ou um pouquinho mais encorpado. E aí vai mudar um pouco ou a moagem ou preparo. Eita. Os dois. É mesmo? Tem isso também? Tem. E nós vamos trocando ideia aqui. Eu vou te explicando. Vamos lá. E simbora. Mais encorpado ou mais suave? Como você... Ou dá pra depois... Não. Vamos fazer mais... Podem fazer dois. Então, pra eu saber essa nota. Esse é mais fraco, esse é... Nós vamos começar por esse café do Cerrado. Esse café é da IES. Nós temos café. É uma torrefação daqui de Belo Horizonte. IES. Nós temos café. É um São Silvestre. Notas sensoriais de chocolate. Ó, leite, Nutella e leve melasso. Não sei se estou matando alguém aqui fora do quadro. Tá aqui no quadro. Café. Depois vai ter foto, qualquer coisa. Maravilha. Vamos moer, então. Deixa eu ver se ele está na moagem. Que eu quero você que está ouvindo aí agora. Isso aqui estamos moendo. O café é Filipe. Vai poder moer o café enquanto eu faço mais perguntas. Será que você... É? Eita. Esse aqui cai um pouquinho normal. É? Peraí, 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 peraí. Fine. Filipão. O que eu tenho que fazer? Moe o café que eu vou te fazer uma pergunta enquanto isso. É isso? Olha isso aí, ó. Acabou. Você está moendo o café. Poxa. Terapêutico, velho. Não, terapêutico. E foi isso aqui. E é gostoso o barulho, é suave. E pode ser mais rápido? Pode. Imagina você num quarto de hotel, trancado, concentrado, fazendo isso aí, ó. Nossa, que delícia, hein? Em vez de ficando para a televisão, caçando resenha no celular. Verdade. Interessante demais isso aqui, cara. É. Muito bacana. Filipão. Vamos lá. Eu estava... A gente falando isso que eu tinha entrosato. Até ficar mole. Você vai rolar esse trem, velho. Ah, então vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Eu estava vendo uma entrevista do Marcelo Negrão ontem, no Canal Brasil. E você que está ouvindo, o Filipe está moendo o café. Pois é, está fazendo muito barulho, pessoal. Vamos embora. É só o que é. É vida real. Então vamos lá. É o Neto, meu irmão, falou vida real, galera. Tirar um pouquinho para cá, então. Para ver se dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Acabou. Aí, ó. Acabou. Acabou. Ficou suave. Ficou suave. Acabou. Acabou. Marcelo Negrão estava numa entrevista no Canal Brasil. Marcelo Negrão, para você que é jovem e não conhece, faz parte da chamada Geração de Ouro, do vôleibor brasileiro. Pode não. De 1992, né, Dani? Marcelo, né? Ô, meu Deus. Marcelo, em 1992. É porque tem pessoas que estão... Quanto anos você tem, Marcos, que está gravando conosco? 23. Não sabe quem. Não, não viu. Não sabe quem é. Você sabe quem é Marcelo Negrão? Marcos está conosco aqui, está fazendo o corte aqui para nós. Não sabe quem é Marcelo Negrão. É verdade. Isso para nós é uma coisa... Boita. Impensável. 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 Marcelo Negrão, que foi campeão olímpico, se nomeou com 18 anos. Isso. Na época de 19, né? 17 para 18. 17 para 18. É isso. 17 para 18 anos. Brasil, os caras viraram capa de caderno, viraram sexismo. Foi, esses caras me inspiraram a jogar vôleibol. Sim. É, minha geração. E hoje ele é técnico, né? Hoje ele é treinador e foi do SESI de São Paulo, da equipe de São Paulo. E hoje está fomentando lá as categorias de base de alguma cidade que eu não me recordo agora. Ah, que a cidade fez uma parceria. Ele fez uma parceria com algum lugar e ele saiu para fomentar a categoria de base, cara. O Marcelo Negrão falou que nada melhor para... Qual foi o termo que ele usou, velho? Para apaziguar ânimos. Putz, cara, eu quero falar lubrificar o convívio social, mas não foi isso que ele falou. Não foi isso. Ele falou uma coisa assim, nada melhor para trazer os ânimos para o mesmo lugar do que um bom churrasco. Ah. E hoje ele é treinador. No futebol, eu acompanho futebol, a imensa maioria do povo brasileiro acompanha futebol. No futebol, é churrasco, pagode e cerveja. Faz um breve paralelo, porque você saiu da quadra como jogador há muito pouco tempo. Certo. No vôlei, a turma encontra churrasco, cerveja e pagode, porque tem uma turminha do rock'n'roll. O Wallace, por exemplo, é o Willian. Essa turma é rock'n'roll. Isso. Mas tem uma molecada chegando pequeno. Qual é o ritmo para os jogadores? No vôlei. No vôlei, é, perdão. Cara, assim, vou dizer que o churrasco também é unânime, muitas vezes é unânime. É o encontro, é fazer uma festa, vamos fazer um churrasco em casa. Mas eu acredito que hoje as coisas estão mudando um pouco, né? Eu acho que muitas vezes não fica mais no churrasco, vai para uma... Eita, estou gostando de ver esse negócio aí, tem que molhar o filtro. Tem muito filtro, você sempre escalda o filtro, toda a região do café, toda a região do filtro que vai entrar em contato com o café, tem que ser previamente escaldado. Não, é possível. Eu faço café totalmente errado, cara. E eu faço todo dia de manhã, hein? Brincadeira. Xícara, Renato. Brincadeira, viu? Xícara de serviço para nós. Mas eu estava falando assim... Mas é comum, cara. Eu acho que o churrasco é uma coisa mais... Brasileirada, vamos dizer assim, que quase todo mundo faz, todo mundo gosta. Mas eu acho que o vôleibol em si também vai por esse lado, né? E o que mais? O que eu posso dizer para vocês? Mas o ritmo, o pagode. Não, é o escopo, é o churrasco, pagode. Não, lá tem o sertanejo, tem o pagode, tem o rock, tem muitas pessoas que gostam de rock. É grande o rock, né? E a gente intercala. Agora vamos ouvir um pouco de rock. A galera, pô, aí uns começam a sacanear o outro. Pô, rock não. Quem não gosta de rock, quem gosta da música mais chorada, do sertanejo. Hoje até a música latina está sendo... É... Nós temos sempre agora um estrangeiro. Dois cubans, um argentino, um... Então eles trazem um pouco desse ritmo também. Esse ritmo caliente, essa coisa mais... Sim, sim, sim. Então eles realmente... Como eu vou usar para você a palavra? Eles trouxeram esse tipo de ritmo e foi bem aceito, cara. Muitas vezes durante o... O que você fala? Durante o jogo, uma hora e quinze antes a gente pede para que os atletas cheguem para se preparar para o jogo. Trocar o tênis, botar a roupa lá. Sente o cheiro do café moeda. E tem o café, tá? Antes do jogo. Ah, tem café no jogo. Antes do jogo, eu te falei. Ele começa a estar sentindo o cheiro do grão moído. Já muda também, hein? Já mudou? Mais intenso também. Já começa a dar uma... Já dá uma cutucada no nariz? Cutucada no nariz, hein? É verdade. Mas durante o jogo ali, antes do jogo, os meninos tomam café. A maioria. A maioria tem lá com açúcar, sem açúcar. Porque a gente fala que o café é sem açúcar, você consegue sentir o gosto, né? Mas outros gostam de pôr um pouquinho do açúcar, enfim. Então, se tornou normal. Cara, sabe quem que tomava café no vestiário? Aham. O Romário. Aí, ó. Crack. O Romário. O goleador. Inclusive, tem um caso de uma treta dele com o Clayson, que jogou no Cruzeiro aqui. Certo. Que o Clayson ficava falando com ele e o Romário só no cafezinho, que é assim, ó. É mesmo? Ele foi tranquilão e ele tomou... Tranquilo assim, né? Ele tem uma treta em campo, né? É. Aí, você imagina você brigar com o Romário. Nossa senhora. E o técnico Pedro Joel Santana ficava assim, calma, pitbull. É. Calma, pitbull. E o Clayson, aquele jeitão dele. É. Mas então, cara, agora que você é treinador, vira na página. Vamos lá. Já teve algum dia que você mandou a turma? Galera, tá muito assim e tal. Faz um churrasco acesa aí. Já teve esse dia que você recomendou? Você prescreveu o churrasco, churrasco, treino? Não, eu não falei durante o momento do treino, mas eu senti e aí eu programei. Ah, você fez? Não, eu fiz isso. Nós fizemos três, quatro vezes o churrasco no ano, que é uma forma de sentir um clima mais pesado, a galera já meio cansada. Ó, galera, à tarde, meia horinha, cumpri o objetivo, bora, churrasco lá fora, todo mundo, vamos e tal. Então, isso também traz um diferencial pro time, pros ânimos, pro treinamento, porque Mário, você sabe, a vida de esportista e de alto rendimento é o tempo todo no limite. E às vezes a gente precisa ter um pouco desse relaxamento, um pouco dessa descontração, né? que é importante também pro aumento de performance dos atletas, entendeu? Saquei. Mas já teve algum dia? Peraí, deixa eu só... Galera, agora é o momento que eu tenho que botar aqui no lugar certo. Aí, nós estamos fazendo esse grão da IES, o método Coar Café, tá dando uma espuminha aqui em cima, o Filipão é alto, eu não sei se ele vai conseguir enxergar. E o grão tá subindo, é o chamado Blooming, que ele vai dar uma... Acabei de ver ali. É, bicho, é uma técnica mesmo, é um... Meu Deus. É uma cachaça. É um treino trabalhoso pra se ver, tu, hein, cara? Mas aí, você tem que ficar bom. Imagina acontecer algum dia, Filipão, de você, enquanto treinador, falar assim, galera, vai lá. E você dar dois passos pra trás, falar assim, esses caras precisam respirar. E de você, porque agora, não que você não pensasse antes, mas antes você era o cara que executava, e hoje você é o cara que pensa na execução. Perfeito. Então, você dá dois passos pra trás, falar, pô, deixa esses caras lá, eu tô precisando deixar esses caras... Deixa eu sair, que agora esse aqui não é mais a minha parte do vestiário. Já bateu essa... Tipo assim, não é uma bad, mas agora eu sou menos amigo, mas treinador. Bom, isso é uma pergunta interessantíssima. Até porque eu ainda me sentia parte dos caras ali, como atleta, pela amizade, pela vibe que a gente sempre, né, que durante 11 anos... Pô, você tem 11 anos de time, pô. 11 anos, eu tô com o 12º como treinador, mas 11 anos como atleta, então as coisas assim... Eu tinha, querendo ou não, tinha capacaria, mas eu sabia que como atleta... O atleta eu não gosto também da presença, às vezes, demais ali na comissão técnica, ali no vestiário, antes do jogo. Vamos fazer um paralelo? Vamos. O menino quer ir pra festa sem o pai e a mãe. É por aí. Não é isso? Então, às vezes, mesmo por mais que eles me enxerguem ainda como parceiro deles, Opa, muito obrigado. A nós. A nós. Que maravilha, hein? Opa, vamos saborear primeiro aqui. Caramba. É outra coisa, hein? É outra coisa, hein? Não, é sensacional. É realmente diferente. Não, não tem que fazer isso pros caras lá. Bora. Marcar já. Não, marcar. Vamos ver um vídeo, botar os caras pra comer café. É, não, sensacional. Marcado. A diferença é grotesca. Do que simplesmente botar no pó lá e sem as técnicas de molhar o papel antes, o filtro. Molhar o bolo, escaldar o bolo. Olha aí. Ah, que bacana. Sensacional. Parabéns aí. Valeu, mas você tava falando de dar distância dos caras que antes você tava no meio, agora você não tá mais. Então eu comecei a entender que eu preciso também dar distância, eu preciso ter o momento deles e... Então eu não entrava mais no vestiário, por mais que às vezes eu tinha um... Não, eu respeitei. Porque eu tô do outro lado agora, querendo ou não. Há esse tipo de distanciamento. Mas, Mário, posso dizer bem sincero mesmo. O Felipe não muda. O Felipe como pessoa é igual. O Felipe é amigo, o Felipe é parceiro. Isso vai continuar. Eu acho que a nomeação do cargo te traz essa pressão maior, ou talvez a responsabilidade maior, mas, cara, eu tô ali pra ajudar. Eu não tô ali pra comandar, pra não comandar, não pra querer prejudicar alguém. Eu quero ajudar o time. Inclusive, principalmente os atletas que são executores. Mas então, deixa eu manter essa provocação, Filipão. E já teve algum dia de você falar assim, caramba, agora eu sou treinador ou sou mais um deles? Putz, deixa eu respirar fundo aqui. O que que eu vou falar? Já teve esse dia. Vários dias. Vários dias de tomar decisão, de tomar... Por eu ter sido dos atletas, tinha momentos que eu tinha que cobrar, chamar atenção, de ir pra cima. E eu pensei, cara, e agora? É o Felipe, parceiro, o jogador, o capitão, ou é o Felipe agora, treinador, que quer ver o bem dele, que precisa ser chamado a atenção? A equipe não tá legal? E por muitas vezes aconteceu isso e eu acho que foi o bem do time, sabe? E o Wallace, eu abri pelo Wallace, que eu nomeei ele como capitão. E o Wallace foi um dos que me ajudou também, cara, nesse crescimento, nesse amadurecimento. Porque é o mais experiente, é o que tem mais know-how hoje, campeão. Três Olimpíadas? Ou três? Eu acho que foi três Olimpíadas, né? É, três. E ele, querendo não, ele virou e falou, cara, eu sinto que tem hora que você quer vir falar algo comigo, fale. Me xingue, me cobre, me... Não tem isso, cara. Nós estamos aqui pra ir juntos. Então, olha só, e você tem uma amizade especial com o Wallace. Sim, vocês julgaram dez anos. Dez anos juntos. Então, assim, eu falei, cara, é por aí mesmo. Então, é um aprendizado também a cada dia. E a partir do momento que o Wallace comentou aquilo ali, cara, na hora. Poxa, eu vou falar isso com o Wallace? Vou falar com qualquer outro. Não porque eu queira, mas é porque é necessário, às vezes. Né? Você tomar algumas atitudes perante ao time, perante ao grupo. Ó, se quiser ir, tem pão de queijo. O negócio aqui tá bonito demais. Tá ficando bonito. Pô, eu vou começar a vir aqui mais vezes, então. Pode ir, mas só marcar. O que é isso? Tamo junto. Já é de casa. Agora, Fipão, falando vôlei agora, vamos sair desse lado. Treinador versus jogador. Ah, não tem outra coisa que eu queria te perguntar. Pergunte. Você se sente um cara que planeja mais a sua vida hoje? Porque assim como a gente fez essa brincadeira do café, né? Que você tem que ter um café com um companheiro ali pra virar a noite, pra ver quem vai jogar onde. Assim como orientar pela equipe adversária, orientar a sua equipe. Você se planeja mais? Pô, então eu vou sair de casa, eu tenho que sair tal hora pra fazer não sei o quê. Perfeito. Eu vou ter uma reunião, vou ter uma palestra. Você tá ficando assim em casa também da sua mulher, já te ter dado um xingo? Fala, o que você tá me mandando a minha vida inteira? Mário, as coisas estão bem diferentes agora, cara. Eu deixo bem claro. Antes o atleta, eu falo, seja atleta. Vai atleta até quando puder. Se deu, lógico. Enquanto o corpo tá sendo produtivo pro time, eu acho que é isso. Porque ali, o atleta preocupa com o atleta em executar, em fazer o dele. Claro, pensando no amigo, pensando no time e tal, mas o treinador não. O treinador tem que pensar na cabeça dos 16 atletas, mais a comissão técnica. Como que ele vai envolver todo mundo, engajar aquele time pro mesmo objetivo? Se eu ia, por exemplo, eu como atleta, se eu jogasse mal, eu ia pra casa, puto. Ah, pô, cara, me enxerra pra mulher, pô, eu joguei bem. Hoje não, fui mal. Amanhã eu vou treinar melhor e tal. Eu pensava em mim. Imagina pra mim hoje, que eu vejo dois, três atletas que treinaram mal, jogaram mal. Eu tenho que pensar como que eu vou trabalhar com cada atleta diferentemente. No que ele errou, no que ele precisa ser melhorado. Nos que jogaram bem e talvez não precisam tanto. Então, em vez de eu abrir só a porta do Felipe como atleta, quando eu chegava em casa, hoje eu abro a do Felipe, treinador, e mais 24 portas, que são 16 atletas, mais 7, comigo 8, no caso, da comissão técnica, que eu tenho que me preocupar todos os dias. Então, meu sono praticamente acabou. A bala branca que você tá vendo hoje, de um ano pra cá, ela realmente explodiu. Mas é impressionante como as coisas mudaram. O que é mais difícil, cara? Um dia pós-derrota ou o famoso dia pós-jogo do Cambalacho lá em Joaíma? Cara, o jogo do Cambalacho é sensacional. Eu acho que a juventude nos ensina muita coisa, né? Às vezes, às vezes, a gente... Falando do Cambalacho, é um bairro da cidade, eu morava no centro e a competitividade era muito grande. E saía briga, saía xingamento. E às vezes a gente tinha medo, porque o Cambalacho, os caras... Se vocês virem aqui, nós vamos juntar vocês, nós vamos dar a picuda em vocês. E eles... Porrada. Porrada, palavra essa. E a gente ficava com medo, cara. A gente, meu Deus, não vão jogar, não. Os caras batendo a gente. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né? E hoje, a derrota em si, elas nos ensinam muito, não tenho dúvida. Inclusive, nessa final de três jogos contra o Minas, estou antecipando se estiver antecipando ou não. Essa derrota nos incentivou e nos motivou em outras duas coisas. A fazer até o Felipe pensar um pouco mais do que poderia ser feito para um próximo confronto. Que foi o que aconteceu. O Felipe está falando disso. Nós tivemos agora a final da Superliga, num molde, de certa forma, entre aspas, parecido com o playoff americano. Quem vencesse dois jogos, uma melhor de três. O Cruzeiro ganhou o primeiro, o Minas ganhou o segundo, teve que ir para o terceiro jogo. No tiebreak... O terceiro foi... Não. Ah, não, foi 3x1. Os dois primeiros jogos, 3x2. Ah, 3x2. E o terceiro foi 3x1. 3x0. 3x0, 3x0, tá certo. 3x0 para o Cruzeiro. Eu confesso que é uma partida que eu tenho dificuldade em Minas. De saber para quem que eu vou torcer. Eu quero que acabe todo mundo feliz. Lógico. E se os jogadores sabem, me ame entre eles, eu converso com a turma. Não tenho vergonha de torcer para dois times. Mas assim, cara. Você está falando de Joaima, do Cambalacho, que é um lugar que você... Eu ouvi uma outra entrevista, você falou que o Paulo cantava. Vocês do vôlei, nem sempre o vôlei era a primeira opção. Você jogou o que na infância e adolescência? É, eu vou te saber de sério. Eu passei por todos os esportes. Não é clichê aqui falar, mas você acha que você é bom ainda. Não é. Eu joguei futsal, eu joguei futebol de campo, eu joguei handball, eu joguei basquete, eu joguei vôlei, eu joguei peteca, que é comum isso lá. Legal. É, peteca é legal. É, que é legal. Que é uma coisa... Então assim, eu vivenciei. A única que eu falo assim, hoje mais tradicional do esporte, que é o tênis, que eu nunca tinha vivenciado. O tênis eu nunca vivenciei. Eu vivenciei agora, depois dos meus 35 anos, que eu comecei a dar uma curtida assim. Mas eu vivenciei todos os esportes e meu primeiro esporte foi o basquete. Você chegou a jogar mesmo? Cheguei a jogar mesmo. Tem o GIMI, Jogos Interiores de Minas, que tem cada região aí, vai ganhando fase, você vai até chegar à final, campeão geral de Minas Gerais. E nós chegamos até a terceira fase do GIMI. E eu, na época, ainda moleque, com 13 anos pra 14 anos, jogando bem. E fui chamado pra jogar pro João Molevade, a equipe que tinha aqui em Itabira, que tinha uma equipe muito bacana. E quando eu vim pro Minas, pra jogar, fazer o teste no vôlei, eu fiz o primeiro teste no basquete. Eu passei no basquete. Fiz o teste no basquete, mas também fiz no vôlei. E aí, por que você foi pro vôlei? Pois é, o vôlei veio através da Olimpíada de 92, Barcelona, inspiração por esses caras que você citou agora. Marcelo Egrão, Giovanni, Tandi, Maurício, Carlão, enfim. Paulão Douglas. É isso aí. Então, esses caras aí fizeram o meu olhar voltar pro esporte. Bicho, essa influência do ídolo é uma coisa tão importante. Eu não me esqueço, depois do dia 1º de maio de 1994, da curva Tamburelo, que a gente perdeu a Ayrton Senna. E eu lembro que eu cheguei na escola no dia seguinte, eu sou de 81. Então, eu tinha 12 pra 13 anos, né? Que eu não tinha completado 13 ainda. Cara, a minha escola chorava, né? E das primeiras aulas que eu tive nesse dia, foi uma aula de inglês com a Verinha, que é até mãe de amigos meus. Tem pouco contato, mas são pessoas super queridas. E ela chorou, falou assim, gente, vocês têm um problema muito grande. A geração de vocês não tem ídolo. Isso aí. Então, a Ayrton Senna faleceu em 94 e deixou um vazio no coração de todo mundo. Deixou. Essa seleção de Barcelona 92, né? Nós estamos falando de dois anos antes. Foi muito legal porque abriu, vamos usar um termo do novo tempo, abriu uma nova aba no navegador da garotada. Sim, perfeito. Porque você não sabia que você podia torcer pra outro esporte, né? Isso aí. Assim, foi a primeira medalha de esporte coletivo do Brasil. Perfeito. Em 1992, né? Isso aí. E até hoje, o esporte que mais ganhou medalhas para o Brasil é o judô. Mas se você pegar o vôlei e juntar praia com quadro e tal, já dá um ferrozinho. Mas o que eu quero te perguntar? Como é que tá a cabeça da galera hoje em dia pra essa questão de ser transformada em ídolo? Porque, por exemplo, vamos pegar alguém que tá chegando aí, um cara que tá despontando, querido Lopes. Perfeito. O delinquente. Isso. Eu falo que ele é um delinquente. Lopes, você é um delinquente. É um assalador. Você é um ignorante. O Lopes é um delinquente, cara. O Lopes é um cubano, joga no cruzeiro, parece que os caras tão pulando 20 centímetros do chão, o Lopes parece que ele pula um metro e meio. Não, não parece não, mas é quase isso. É, e a cravada dos caras, vamos supor que é 60 km por hora, o Lopes crava 250. O Lopes é um ignorante. Essa turma tem na cabeça deles que, além de tudo, se eles quiserem se transformar em ídolos, eles vão ter tanto mais longevidade na carreira quanto financeira. E já emenda o seguinte, olha aqui no feminino, exemplos do Minas, Rosa Maria, que explodiu a rede social na primeira convocação de seleção, e agora a gente vai ver, por exemplo, a Júlia Cudes. Ah, a Central. Central também. Como é que está a cabeça dessa galera? Você chega a ter esse papo? A gente conversa bastante, porque hoje, querendo ou não, a gente fala que o mundo está muito digitalizado. E a gente vê muito, muitos jovens, muitos atletas dessa categoria de base que chegam, às vezes, para treinar, eles sentam ali antes, como você falou, eu podia sentar, tomar um café, falar sobre treino, que é o que eles querem, que é o que eles mais... ou falar sobre qualquer outra coisa. Mas eles chegam, sentam, abram o celular, começam a olhar o Instagram, a via social, aquelas coisas todas. Então eu vejo que está ficando um vazio para isso também. cada vez mais, menos inteligentes para jogar. Mais expert nas redes sociais, enfim, no mundo digital. Mas, é tudo o que a gente fala hoje, não se faz mais atletas como antigamente. Porque a gente chegava, a gente não tinha o celular, a gente queria brincar. Então chegava 15, 20 minutos antes, brincava de bola, um tapinha, inventava um joguinho, dois contra dois, um contra um. Valendo uma coquinha. Valendo uma coquinha, né? E nós começamos a ver isso agora, até no meu mandato, vamos dizer assim, no meu comando ali, de tentar trazer isso de volta. Gente, a partir do momento que vocês... O treino para a garotada começa a 1h30. Vocês chegam a 1h15, 1h10. Às vezes tem nego que chega lá a meio de quarenta, já almoçou, está lá. Aqui, entrou no ginásio, deixem o celular. Põe o tênis, não quero mais o celular. Vamos para a quadra, deitam, vamos conversar, senta de frente um para o outro. Cara, hoje, eles chegam, deixam o celular, já estão 3 contra 3, já estão 4 contra 4, já estão fazendo treino antes do treino. Então, isso é bacana, porque dá o quê? Traz habilidade, traz coordenação para eles e desenvolve. Você começa a voltar a criar atletas que hoje você não tem mais. Então, é importante, é importante isso. Desafio dos novos tempos. Desafio dos novos tempos. E assim, o que eu penso é o seguinte, Felipe. Será que essa turma pensa, Bérico, se o cara fosse assim, olha, se eu treinar mais, se eu me esforçar mais, se eu jogar mais. E, além de tudo, eu tive uma presença desejável nessa tal de rede social. E não quer dizer o cara entrar em amor pelo celular dele no dia inteiro. Sim, sim, sim. Mas, às vezes, ele vai ter um social mídia, vai ter alguém para ajudar, né? Enfim, é muito volume. Será que esse cara pensa que, ao invés dele parar de jogar com 32 anos, com a conta bancária X, pode ser que ele jogue até os 42 anos com a conta bancária 2X? Ou o próprio caso do Tom Brady, que era o jogador mais mal pago da posição dele, da liga inteira? Sim, olha só o que o cara é. Olha hoje. E voltando nessa pergunta, e só resumindo, você falou sobre o ídolo, mas eu acredito que eles também, eles não pensam assim em ser ídolos. Eles querem... Hoje, a molecada quer o quê? Eles querem tudo rápido. Eles querem jogar rápido, sem passar por um processo, sem tomar porrada. O Felipe teve que ir lá para Santo André, São Caetano, uma equipe de 7ª ou 8ª posição, com todo o respeito, mas foi, é o que tinha, é o que abriram as portas. Mas depois você foi para o Banispa? Depois do Banispa, aí fui melhorando, mas eu fui tomar porrada antes. Hoje a molecada já quer estar no Sábia Cruzeiro, quer estar no Minas, ganhando um puta salário, já treinar pouquinho, mas quer sair bem. Ué, pera, calma, tem um caminho a ser percorrido. E não é o café, Felipe. Não é o café. Tem que ficar ali dando 30 voltas, não são 10 voltas. Então, hoje está muito acelerado. E nós temos que dar uma freada nessa molecada e entender que é preciso passar por um processo. E esse processo tem que ser executado. Só que se todos não se sensibilizarem em fazerem isso, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos com essa nova geração. Você já prometeu alguma coisa para os caras falando de comida e bebida, jogando a mão mais para cá agora? Você já prometeu alguma coisa para esses caras? Galera, ó, seguinte, ganhou o jogo hoje, vai ter, sei lá, um chocolate, pizza, não vexar a minha conta. Já teve alguma promessa sua para os caras? Eu não fiz isso. Eu acho que tem uma brincadeira que a gente faz, mas que eu não... Isso é no início da temporada, que é onde todo mundo está ali retomando e tal. E a gente tem um manchetão, que é uma brincadeira que a gente faz e é competitivo. O que é um manchetão? O manchetão é um, às vezes, é uma equipe contra outra, ou dois rodadores, ou três rodadores, ou cinco contra cinco. Só vale manchete. Só vale manchete. e só tem um dentro de quadra. Então, é um contra um. Ele tocou na bola. Ele tem que sair. Ele tem que sair, tem que ir o outro lá de trás da quadra, e ele vai para a fila. E ali vai até 15 pontos. Ah, isso que é o tal do manchetão? Isso que é o manchetão. E o time que vence, lá, por exemplo, no Cruzeiro, eles fazem a contabilização no mês. Quem perdeu ou quem ganhou mais, o outro tem que pagar uma pizza para todo mundo. Então, chega lá, dez pizzas lá no mês, aí todo mundo festeja. A final do treino, chega a pizza? Não, não no dia. No mês. No mês. Eles fazem a contabilização. Tem 15 manchetões no mês. Sim. Quem venceu mais? Ah, foram nós. Então, chegou o dia 30, a equipe B paga. Vocês perderam o manchetão, aí chega lá, dez pizzas para todo mundo, aí todo mundo se diverte, conversa, brinca. E rola uma resenha. E rola uma resenha. Isso a gente faz. Cara, aqui em Minas Gerais, estamos aqui na nata do... Porque o Felipe jogou no Minas, e hoje é treinador do Estado Cruzeiro. A gente tem o tropeiro do Mineirão, que é o prato do futebol. Não existe lugar nenhum do mundo que você vai sentar no estádio de futebol, vai pegar um marmitex, tu vai ter arroz, feijão, couve, ovo e bife. Ah, você tem que comer com a mão. Isso é bizarro. Mas é legal, isso é nosso. Metallica só tocou em um estádio do mundo que tem tropeiro. Metallica não trocou em nenhum. Agora é recente, né? É, só aqui que tem tropeiro. O velho, podia existir um rango do vôlei, cara. Só porque o vôlei é super família assistir vôlei. Você já viu de dentro da quadra e imagina de fora também. Eu vejo de dentro da quadra. E eu convivo, de certa forma, hoje um pouco menos com o futebol, que eu não vou mais em campo fazer jogo. Mas assim, velho, isso é tão legal se tivesse a... Caramba, velho. Vai, vou ver um futebol, vou no Mineral, quer saber tropeirão, cerveja e o jogo, resenha com a galera. Eu já fui no Mineral pra ver o jogo porque eu não sabia quem que era, velho. Entendi. Porque a cerveja era 3 reais, que eu paiei 50 centavos de ingresso. Olha só, eu sou essa pessoa. Caraca. Eu podia ter, né, velho? Podia, acho que... O que será que seria, Filipão? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Pão de queijo? Pipoquinha? É, acho que pipoquinha não é tão assim... Sei lá, eu... Eu lembro das minhas épocas de Minas. Sim. Que acabava o treino. Lá fora tinha um Carlos que vendia cachorro-quente. Todo mundo era adorado cachorro-quente. Bom, não sei se eu tô falando pelo cachorro-quente. E o baiano-baleiro? E o baiano-baleiro. Eu não sei se o baiano ainda tá lá, mas o baiano... E vendia a gente tudo pelo vale-transporte. A gente recebia o vale-transporte do Minas, a gente não tinha dinheiro pra pagar você em vale-transporte. Mas, enfim, bacana demais. Não sei, um cachorro-quente, um tipo... Agora, o tropeiro realmente é uma coisa espetacular, diferente. Pois é. O vôlei, o vôlei italiano, uma massa. Eu acho que não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não tem. Não tem. Eu acho que não é difícil eu tentar ver uma... Ajuda aí. Vamos ver aí, quem sabe. Onde que é, Júlio? Você falou, você é mineiro, o vôlei hoje é, mas tudo é Minas. Não, cara. Eu tinha muita vontade, porque eu tenho uma frustração muito grande, porque eu acho que o vôlei, ele, no Brasil de hoje, ele é muito mais acessível do que o futebol. Sim. Porque as grandes cidades não têm espaço físico pra um campo pra jogar 11 contra 11. Certo. E agora tem a grama sintética. Então, você não tem que manter um gramado, que é quase impossível manter uma grama natural num bairro que a galera vai jogar. Então, o vôlei se torna muito mais execuível. Uma palavra bonita. Então, sim, cara. E eu acho que não há um certo glamour, não há uma rotina na frequência desse jogo. É. E tudo isso que agrega. Mas é justamente isso. Eu acho que, por mais que o vôleibol ainda o pessoal fala que é o segundo esporte do país. É, também, que você falou, né? O teu judô e tal, mas que trouxe mais medalhas pro Brasil. Eu acho que ainda é abaixo. Poderia descobrir. Nós vamos mudar. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Filipão, voltando pra alimentos e bebidas. Você veio pra BH com que idade? Eu vim com... 14 anos. Tinha alguma coisa que você sonhava em comer quando você veio pra cá, cara? Que não tinha em Joaíma? Que você chegou aqui, caramba, aqui em BH descobri tal coisa. Porque se você veio com 14 anos, nós estamos falando de 90 e pouquinho. 94. Eu sou de 80. em 1994, quando eu cheguei aqui. Tem alguma coisa que você viu? Eu falo, caramba, você comeu pra caramba. Nunca tinha visto em Joaíma na minha vida. Nossa, eu não vou lembrar muito tempo assim, não. É, não vou me recordar, não. Mas pra nós, que é do interior, que não tinha acessibilidade a esse tipo de comida rápida, fast food, era o quê? O McDonald's, você achou legal? Eu vou lá no McDonald's, vou comer. Eu quero saber o que é esse sabor. Hoje, os meus filhos, às vezes, eles falam, pai, eu venho a comer no McDonald's, eu quero provar o Burger King. Eu quero ir ali, eu quero experimentar. Ou seja, e a gente, ainda que veio do interiorzão mesmo, não tinha nada disso. Então, pra nós, conhecer isso, era diferente. Então, o McDonald's, o Sanduíche, pô, o Sanduíche pronto, virado nos Estados Unidos, eu não sei o que, a gente achava que imaginava que o Sanduíche tinha vindo nos Estados Unidos, porque o McDonald's, enfim, então, é uma loucura. Então, acho que foi mais ou menos por aí. E já teve alguma que, alguma vez que você, como jogador, que você passou um trote em alguém no McDonald's, sei lá, algum jogador, porque vocês convivam muito, que é o tal do V, que vocês deram uma zoada em alguém no McDonald's da vida, que o cara passou uma vergonha, alguma coisa assim, você lembra de alguma coisa dessa? Que é o tal da quebrada, de alguém dar um vacilo, da galera cair de rir na cabeça do cara, porque jogador de vôlei, enquanto ele pensa, ele é jogador de vôlei um pouco mais, eles são, eu não vou me usar inteligentes, são mais polidos, entendeu? Então, e agora que ele é treinador, eu acho que ia ver esconder o leite aqui, mas eu não vou esconder não, mas eu não tô, não tô, a gente tinha o quê? A gente tinha alguns atletas, não tenha dúvida, porque a gente falava assim, ó, vamos fazer um encontro lá em casa, minha mãe vai fazer um almoço pro time, e tinha isso, na época de juvenil, infanto, ah, vamos fazer lá um estrogonofe, aí de repente, um dos atletas, ó, pô, o orogonofe lá é maravilhoso, hein, e tal, aí a gente olhava, como que é? É o orogonofe, não é isso? Então a gente, aí, cair de pau em cima do cara, você não vai lembrar quem foi, Você lembra. Agora é treinador, não vai querer falar. Perfeitamente eu lembro. Entrega um aí, Filipão, parou de jogar já, entrega alguém. Já parou de jogar, mas acho que ele não foi tão profissional, se não foi parceiro. Não é conhecido. É, não é conhecido, então não adianta. O orogonofe. O orogonofe, mas é, umas histórias bacanas, assim, que a gente tem interessantes. Filipão, domingo, almoço de família, o que que não pode faltar? Eu acho que... o amor pelo... pelas pessoas que estão ali perto. Eu prezo sempre isso. Eu acho que independente do que vai vir à mesa, o amor, o companheirismo ali é importante. Mas e o prato? Prato. Falando de comida? De comida, porque vocês passam muito fora de casa, né? Sempre. A maioria. Jogando, né? Jogando. Mas em casa, carne. Nós somos apaixonados por carne. Tem alguma comida de hotel que vocês não aguentam mais ver? Abre o coração. Tem. Quala? A gente, por exemplo, tem dois pratos, são dois tipos de carne que a gente come. Todo hotel que a gente vai é uma carne branca e uma carne vermelha. Sim. E às vezes os meninos já falam assim, cara, não coloque mais o frango dessa maneira não que a gente não aguenta mais. Pelo menos troca o frango em vez de ser um filé de frango assado ou... Fazer picado. Fazer picado, faz ele grelhado, faz ele de alguma outra maneira. Mas é mais ou menos isso. Porque, querendo ou não, muitas viagens, muita coisa. Hotel, cara. Comi de hotel. E aí a gente fica maluco. Fica maluco. O que é gordice pra você? Você tem alguma gordice que você fala assim, hoje eu vou meter... Eu tenho isso que eu sou gordo. Então eu falo assim, hoje eu vou meter o pé na jaca. Eu vou comer tal coisa. Ontem eu comi uns churros. Eu não queria comer churros. Entendi. Mas eu passei na frente do cátio. Sabe o que tem doce de leite nesse demônio? Eu fui comi o churros. Você tá falando do Felipe ou é do general? Não, do Felipe. Eu também tenho mesmo gordice, não tenho dúvida. Fala uma pra nós aí. Cara, eu adoro doces em quaisquer. Principalmente o doce de leite, como você falou, puro. Não é nada doce. O que é isso que nós temos com doce de leite? É absurdo. É absurdo. Eu não sei, cara. Eu vou pro interior agora, que eu voltei de lá com meus pais. Eu já chego lá. Meus pais ainda moram na fazenda, na roça. E eu chego lá e já tem a mulher lá que já com aquele tacho gigantesco feito da roça ali. Então, eu já saco o doce de leite chegando e é o doce de leite puro. Porque eles fazem esse doce de leite curado, que é meio choquezinho. Talhado também. Eu não gosto muito daquilo não. Eu gosto. Rápido de limão. Isso. Começa a inventar? Não. O doce de leite tradicional, puro. Então, eu tenho, cara. Eu tenho minhas gulodices aí, né? De comer. Mas tem o tempo de que você errou a mão, se falou, eu já vou comer doce de leite com pão, sei lá, que você comeu pra cacete, passou mal, já teve esse jeito? É, com croissant. Tá chique, treinador do xixi com croissant. Não, mas é. Às vezes no bolo. No bolo, rapói. Claro, no bolo. Não, mas tem o bolo lá, cortou. O doce de leite tá aqui. Aquela colher pequena. Doce de congelatina, velho? Você comeu? Não. Esse não. Com gelatina, não. É bom, velho. É gostoso. É diferente. Aí não, é diferente. Molecato, vocês não têm quantos anos? 11 e 9. Ó, meu gené, pode experimentar. Seu pai vai fazer pra vocês. Qual que é o nome deles? Rafael e André. Rafael e André. Seu pai vai fazer pra vocês. Pode ficar tranquilo. Vai ter gelatina, é doce de leite. Eles estão na geração Nutella, Mário. É Nutella. Nós vamos dar isso. É Nutella. É o nome do senhor. Ai, meu Deus. Eu fico olhando assim e falo, gente do céu. Mas não sabe o que é bom. Eu sabe. Não sabe. E quando você quer comer saudável, o que você come? Ou não tem isso? Não tem. A gente, por exemplo, em casa, por exemplo, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente. E a gente procura sempre ter uma alimentação bem regrada também. Minha mulher com os meninos é bem durona também, a Luciana, minha esposa. E sempre tem saladas variadas de tomate, alface. Sempre tem que ter um ou dois legumes. Não, mas você, Felipe, você fala assim, hoje eu quero comer saudável. O que eu vou fazer? Não quero o menu da sua casa, não. O que você faz quando você quer comer saudável? Carne. 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 E salada. E salada. Isso pra mim é comer saudável. Carne e salada. Eu posso fazer uma carne de sol, que eu gosto da carne de sol. Eu posso fazer uma picanha, um filé, mesmo que tenha gordura. Pra mim é saudável. Sim. Que eu falo pra eles. E eu carrego 20 quilos comigo. Não, mas é verdade. A picanha, a carne, um cordeiro, parece uma coisa mais chique, mas não é, porque o sabor da carne do cordeiro é diferenciado. O cara virou treinador. Não, não. Então assim, é gostoso, cara. Então assim, eu gosto de carne. Então eu comecei saudável pra minha carne. Ah, eu fui lá com o Felipe, faz essa comida japonesa. Aí sim, eu arrebento também. Sou apaixonado com o meu japonês. Bom. Pronto. Tá aí. Bom, só antes da última pergunta aqui, tem uma pergunta que eu queria te fazer com esse cara que tava no roteiro aqui. Fala rapidão pra mim, qual que é a função de cada posição no voleibol? Porque é levantador, oposto, passador, ponteiro, central e líbero. Isso. Levantador, levantar a bola. Levantador. Ele passa as bolas todas pra mão e ele faz a distribuição do jogo. Sim. O ponteiro, ele tem a função de passar, dar o equilíbrio pra que o levantador possa executar a melhor função. O central, ele é o quê? Chega no meio da rede. É o meio da rede, ele é um bloqueador e também o finalizador. O oposto, que no caso é o Wallace, ele é mais finalizador. Ele não participa do passe, mas faz o bloqueio, como todos fazem. E a responsabilidade dele é atacar, fazer ponto. Então, o oposto e o ponteiro, a diferença é que o ponteiro passa e ataca também. Ataca. O oposto é o banheiro, ele só ataca. Ele só ataca, ele só faz o ponto, ele só faz... Ele tá livre, ele não tem a responsabilidade de ter que lá no meio da quadra fazer um passe e ter que voltar pra ele. Não, ele tá livre, ele sempre tá em uma situação boa. Ele é o banheiro. Ele é o banheiro. Ele é o banheiro. É o que vai fazer ponto. Ele é pra resolver o problema. O pipino é pra ele. Então, o ponteiro, passador, passe. O ponteiro, o ponteiro, o ponteiro, pra dar o equilíbrio, e o líbero, que só passa. O líbero, defende. Só toma porrada. É o goleiro. É o goleiro. Ou a zaga, que tem que segurar a onda ali, não pode deixar a bola cair no chão, tem que defender, enfim, é o goleiro. Por aí. Mais ou menos por aí. Bom, obrigado. Tomara que você dê um corte legal. Agora, pra finalizar nossa entrevista aqui, Filipão, vamos lá. Refeição perfeita, com a companhia perfeita, no lugar perfeito. Meu Deus. É. Refeição perfeita. Aí você pode escolher pra mim, entrada, prato principal, sobremesa, aonde que vai ser, se vai estar tocando música, se não vai. Você vai escolher isso pra mim. Vamos lá, então. Bora. Eu tô bem tranquilo nisso aí. Vamos lá. Prato. Aonde? O local? Não, o local. Não é cria, na sua cabeça. Uma roça, num lugar alto, num lugar arborizado, que eu gosto de natureza, mas eu gosto de comer. Topo de montanha, com uma arvorezinha. Pronto, uma arvorezinha. Aí sim. Topo, uma arvorezinha, vista, aberto, tá? Prato. Primeiro, uma salada, que eu adoro muito, uma salada de tomate, com queijo branco, tipo uma burratazinha, fazendo uma mistura. Burrata. É. Boa, Filipão. Ok. Prato principal, uma carne, que seja um chouriço. Não, é a carne, não tem que ser não. Você tá criando na sua cabeça, qual que é? Não, a carne, é um chouriço, mas com risoto, cara, um molho fung. Sou apaixonado com molho fung. Um risoto, molho fung com a carne. E a vista lá rolando. E a vista rolando. E aquilo ali, eu vou degustando, e o vinhozinho, eu vim lá. Qual vinho? Eu vou no Malbec, a gente, eu gosto do Malbec, que acompanha bem com a carne. Sobremesa precisa ou não? Cara, eu não sou muito fã de terminar e já ir na sobremesa, não sou assim. Se tivesse, talvez o doce de leite, como eu falei. E quem é que tá na mesa? Eita, a família, a minha esposa, a meus filhos. E eu acho que é isso, que é isso que a vida nos ensina. E é isso que tem mais de valioso pra mim. Muito bem, muito obrigado. Esse foi Felipe Ferraz, no podcast Tomegô, Cerveja, Café ou Vinho. Acompanha esse cara, ele é um cara muito legal. Ele é o treinador do clube mais vitorioso da história, do vôleibol. Acabou de fazer a transição de treinador pra jogador. Acho que vamos muito ver esse cara ainda. Felipe, um sucesso pra ti, tudo de bom. Uma honra você ter participado. Valeu, Mário. Obrigado por participar do seu programa aí. Galera, curtam aí e damos junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.